A CIDADE NO BRASIL No quarto você quis me ouvir Dez minutos me deixou falar E o acordo ficou tudo bem Ficou assim Empurrei minhas malas pra dentro Na portinha deixei minhas bolas Botei tudo dentro de novo Ficou assim Empurrei minhas malas pra dentro Na portinha deixei minhas bolas Botei tudo dentro de novo Não sei se subo na cama Trepo na rede ou no chão Coloco tudo no colchão Não sei se subo na cama Trepo na rede ou no chão Coloco tudo no colchão Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô